Vamos de acidente? Olha, grave acidente, gente. Uma situação realmente muito, mas muito preocupante que acontece na BR-53. Esse acidente foi gravado por um telespectador. Nós sempre filtramos as imagens, então nós não colocamos aqui corpos mutilados. Nós temos um respeito por você e pelas vítimas. Então, aqui não espirra sangue na sua tela, não. Fica tranquilo. Mas a notícia é pesada. A imagem do caminhão que colidiu, ela chama a atenção. Rodrigo, põe na tela com o áudio do acidente que aconteceu, próximo ao Rio dos Bois, aqui na BR-53. Olha só a gravidade desse acidente. Olha aí, perto do Rio dos Bois, acabou de acontecer aqui. A caminhonete, os dois caminhões bateu de frente. A caminhonete rodou, vem em cima do meu caminhão também. Bateu na minha frente da gabina lá. Virou uma bagaceira aqui agora. Rapaz, aqui está sumido. Não dá nem para ver onde o cara está dentro da gabina aqui. Olha aí, a outra carreta lá. Bateram os dois de frente aí, infelizmente aí. Duas vítimas fatais aqui. Tudo por causa de um balzeiro safado aí. Fez a cagada e vazou embora agora. Olha aí. Nossa. Olha o rapaz do caminhão. Meu Jesus. Jesus, toma aí de conta. Senhor Deus. Dê conforto para a família desse moço. Olha só, gente. Que coisa mais feia do mundo. Olha isso. Você vê que a testemunha até se emociona ao ver um ser humano nessas condições aí moído. É uma situação realmente que nos deixa, gente, bater de frente na rodovia. Pelo que eu vi, tem um terceiro em voo que colaborou para o acidente acontecer. Uma pessoa que estava em outro caminhão e acabou descontrolando o trânsito. Mas o que eu digo sempre é que quando eu vejo um acidente de frente, alguém entrou na pista errada. Alguém estava certo, na boa, e veio outro e na contramão. Muita ultrapassagem perigosa. Eu vejo muitas pessoas fazendo ultrapassagem perigosa. A ultrapassagem perigosa é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer. Porque quem está vindo, quem está na mão certa, não espera que o filho do Crois venha de lá para cá, pô. O cara está certinho aqui, andando a 100 por hora, na BR, a 120. Aí o cara ultrapassa numa subida sem visibilidade quando o top é de frente. Eu, toda vez que eu vou na BR, eu vou já preparado para jogar o carro para acostamento. Eu ando devagar. Eu falo para todo mundo, gente, eu ando devagar mesmo. Porque, olha, todo dia eu coloco isso aqui no ar. Todo dia, eu coloco isso aqui no ar. Todo santo dia tem um acidente. Daqui a pouco tem um acidente aqui, na cidade de Araguaína. Tem vários casos de acidente aqui na cidade de Araguaína, para nós colocar no ar. Agora, na BR-153, sempre é muito violento o acidente de rodovia. Os acidentes são muito pesados, porque tem caminhão, tem a velocidade mais alta. Olha só o estado desse caminhão, gente. Moeu, triturou. Nossa, não sei de onde são as vítimas. Nós não temos mais informações sobre esse caso. Vamos ver a nossa produção, que deve preparar uma matéria com as informações completas sobre essa situação. Mas, fica aqui a nota. No Bande Cidade, você acompanha logo mais ao meio-dia e trinta. Com o Flávio Leal, você acompanha as notícias atualizadas, já editadas. Essas informações agora são preliminares, mas o fato realmente chama atenção. Obrigada.